E aí galera, beleza? Vamos aí para mais uma aula de Direito Ambiental. Hoje a gente vai falar de responsabilidade criminal ambiental. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, já mistura responsabilidade civil com criminal, com direito ambiental, que preguiça. Não vou mais ver essa aula. Vai assistir sim, vem comigo que é bem legal, dá aquela espreguiçada e tal. E continua seus estudos, que a hora da sua prova está chegando e quanto mais gás você der agora, mais chance de você ser aprovado e não repetir todos esses estudos novamente. Então, vem comigo, abre sua cabeça e pensa que vai ser legal, que você vai curtir e vamos dar um gás nos seus estudos, ok? Então, vamos lá. Responsabilidade criminal hoje. Então, a gente tem que falar disso olhando a lei 9.605 de 98, que vai tratar dos crimes ambientais. Então, no Brasil se admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica também, sem prejuízo da responsabilidade individual dos agentes. Então, eu posso responsabilizar a pessoa jurídica, mas também pegar o diretor que mandou fazer tudo aquilo lá. Então, não importa a responsabilidade individual, sem prejuízo dessa responsabilidade individual dos agentes. Então, é preciso que a pessoa jurídica, ela preencha alguns requisitos. Vamos ver quais são esses requisitos, gente. A infração penal tem que ser cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de um órgão colegiado seu. Então, para a pessoa jurídica ser condenada, precisa que a decisão que gerou o dano seja de um representante legal ou contratual. E a infração penal, ela tem que ser cometida no interesse dessa pessoa jurídica ou então em benefício da sua entidade. Então, pessoa de direito público, professora, pode ser responsabilizada criminalmente por dano ambiental, não há um consenso sobre essa pergunta. Então, anota, porque isso pode cair na sua prova, de uma forma que caia uma pegadinha. Então, depende do doutrinador, vai falar cada um uma coisa. Então, Paulo Afonso Lemes Machado, ele vai falar o seguinte, que é possível porque a Constituição e a lei de crimes ambientais não restringem o alcance da tutela penal. Então, a pessoa de direito público, para o Paulo Afonso Lemes Machado, vai dizer que não importa, vai poder ser responsabilizado, sim, a pessoa jurídica de direito público. O Frederico Amado vai falar o seguinte, que seria punir a coletividade quando se pune uma PJ de direito público, porque essa entidade, ela tem que agir em prol do bem comum. Então, se você aplicar uma pena, por exemplo, pecuniária, ela vai estar sofrendo as consequências desse dinheiro que poderia ser utilizado para o bem-estar de todo mundo. Então, seria como punir a coletividade. E o Vladimir Passos de Freitas, ele fala o seguinte, que a PJ de direito público não pode cometer o ato ilícito penal em benefício próprio, só pode, virando o interesse público. Então, por mais que essa PJ, ela faça um dano ambiental, ela visou o interesse público. Então, olha quanta ideia tem sobre esse assunto. Então, se te perguntarem na sua prova, a PJ de direito público pode ser responsabilizada criminalmente? Depende, ok? Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pode ser através de uma multa, de uma pena restritiva de direitos. Então, por exemplo, não vai poder licitar por tanto tempo, não vai mais poder licitar com a administração pública. prestação de serviços à comunidade, desconsideração da personalidade jurídica, execução forçada. Então, a empresa vai deixar de existir, sendo uma penalidade, né? E penas restritivas de direito a essas pessoas jurídicas, pode acontecer de que maneira? Então, eu dei um exemplo bobo ali, que pode ser, ah, não vai mais licitar. Mas vamos ver aqui exatamente nos artigos 21 e 22. Pode ser uma multa e a pena restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Então, pode juntar mais de uma pena. E o artigo 22, ele vai falar o seguinte, que pode ser uma suspensão total ou parcial das atividades dessa empresa, que pode ser uma interdição temporária de estabelecimento da obra ou da atividade dessa empresa, pode ser a proibição de contratar com o poder público, que eu já falei para vocês, né? Bem como dele ter subsídios, subvenções ou doações. E, então, vamos falar da pessoa física. Quando que a pessoa física vai ser responsabilizada criminalmente de modo ambiental? Quando ela produzir um dano ao meio ambiente, quando ela violar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, essa pessoa pode receber uma pena privativa de liberdade, então vai ficar preso, né? Pode ser uma pena restritiva de direitos, não vai mais poder fazer algumas coisas que antes lhes eram de direito. E pode ser uma multa também. Então, presta atenção aqui, a diferença que tem da pessoa física para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem como ser presa, obviamente, porque é uma pessoa jurídica. Mas, a restritiva de direitos e a multa são comuns, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E quais são as atenuantes do crime ambiental, então? Se aquele sujeito que praticou tiver baixo grau de escolaridade, ou seja, ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo, ou ele não sabia que se ele fizesse tal coisa, ia implicar em outra consequência que fosse um dano ambiental. Então, não quer dizer que ele não vai ser punido, que não vai acontecer nada, mas que vai ser atenuada essa pena. Se a pessoa que cometeu o crime ambiental se arrepender e reparar espontaneamente aquele dano, ou então ela limitar significativamente, desculpa, tem palavras que pegam o professor, limitar significativamente a degradação ambiental que ela causou. Também pode ser uma atenuante o agente comunicar previamente o perigo eminente de degradação e também quando a gente colaborar com os encargos da vigilância e do controle ambiental. E agora os agravantes. O que vai fazer a pena aumentar desse agente aí que cometeu um dano ambiental? Ter reincidência nos crimes de natureza ambiental. Ou então ter o agente cometido a infração. E aí a gente tem várias letrinhas ali do artigo, né? Para obter vantagem pecuniária. Coagindo outra pessoa para execução material da coisa. Afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente. Concorrendo para os danos à propriedade alheia. Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso. Atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamento humano. Em período de defesa à fauna. Que é defesa. Em domingos ou feriados. À noite. Em épocas de seca ou inundação. No interior do espaço territorial protegido. Com o emprego de métodos cruéis para o abate ou captura de animais. Mediante fraude, abuso de confiança. Mediante abuso do direito de licença. Então, o poder público te concedeu uma licença e você fez além daquilo que você podia. No interesse da pessoa jurídica mantida por verbas públicas, total ou parcialmente. Ou então, atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. E também, por último aqui, facilitada por um funcionário público no exercício das suas funções. Tudo isso que a gente falou agora são agravantes da pena. Vão aumentar essa pena que a pessoa vai receber. Então, pena restritiva de direito para a pessoa física. Gente, não é prender a pessoa. Essa é a pena restritiva de liberdade. Pena restritiva de direito é aquelas coisas que a pessoa tem como um direito, mas ela não vai mais poder exercê-lo por algum tempo. Ou então, a gente não sabe, dependendo do que acontecer. Então, o artigo 8º da Lei 9.605 de 1998 vai dizer o seguinte, que a pena restritiva de direito da pessoa física pode ser uma forma de prestar serviço à comunidade, a interdição temporária de algum direito, temporária, olha aqui, a suspensão parcial ou total da atividade dessa pessoa, a prestação pecuniária, ou então o recolhimento domiciliar. As modalidades de interdição temporária de direitos. Então, olha aqui, interdição temporária de direitos. Proibição do contratado de contratar, né, de, do, condenado, perdão, de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais, do poder público ou qualquer outro benefício. Proibição de participar de licitações pelo prazo de 5 anos em caso de crime doloso e de 3 anos em caso de crime culposo. E, quando a pessoa for o garantidor, gente, o artigo 2º dessa lei, que a gente está falando, 9.605 de 1998, traz a hipótese do garantidor. Quem que é o garantidor? Ele é o diretor, o administrador, o membro do conselho, ou do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário da pessoa jurídica, que, mesmo sabendo da conduta criminosa de outrem, deixou de impedir a sua prática quando podia agir. Então, essa pessoa, ele é o garantidor, ele tinha uma posição de garantidor, de fazer alguma coisa para evitar, e ele não fez. Ele também vai ser responsabilizado. Ok? Então, o sujeito passivo é aquele que recebe o dano, que sofreu o dano, é a vítima da lesão ambiental. Então, quem é o sujeito passivo aqui, para a gente, na responsabilidade criminal? Pode ser a união, os estados e o município, pode ser toda a coletividade, e pode ser também o próprio titular do bem jurídico, lesado ou ameaçado. E a dosimetria da sanção? Gente, como é que a gente mede essa pena? Então, a gente vai medir a pena, pela gravidade do fato, tendo em vista ali, a infração, e as consequências daquele dano, para a saúde da população, e também para o meio ambiente? Os antecedentes do infrator, será que ele já cometeu outro crime ambiental antes? Será que ele cometeu e ele fica cometendo, porque para ele, a multa é tão pequena que vale a pena pagar a multa pelo que ele ganha, cometendo esse crime? Então, por aí vai, tem que ver os antecedentes do infrator. Pode ser também a situação econômica do infrator, no caso de multa. Então, por exemplo, se é uma empresa muito grande que está poluindo, ou ao ar, às vezes vale a pena para ela continuar poluindo, porque a multa que ela paga é ínfima, considerada o lucro que ela tem fazendo aquela atividade dela, e poluindo naquela maneira. Então, tem que aplicar uma multa muito maior do que o normal, para que ela realmente sinta no bolso, e pare de poluir. E qual que é a competência para julgar as ações de crimes ambientais, gente? A justiça estadual. Então, não é a justiça federal, é a justiça estadual. A exceção é quando o delito for consumado contra bens, serviços ou interesse da União. Quando você tem o interesse da União, você vai para a justiça federal, e isso serve também para autarquias e empresas públicas, segundo o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Então, de regra, a competência é estadual. Muito bem. Mas, se tiver interesse da União, se for contra a União, vai ser competência federal. A justiça federal também vai ser competente para julgar crime que vai estar previsto no tratado internacional. ratificado pelo Brasil quando iniciada a sua execução no Brasil. O resultado ou o resultado tenha que ocorrer ou devesse ocorrer fora do país, assim como a recíproca. Então, também vai ser de competência da justiça federal, esses crimes aí internacionais, e também cometidos dentro de navios ou aviões. Então, tudo isso é de competência da justiça federal. presta atenção na sua prova. Às vezes, vai trazer lá para você um tráfico internacional de animais silvestres, animais em extinção, etc. Competência da justiça federal. Um delito cometido dentro do navio, de aeronave. Justiça federal competente para julgar aquele caso. Então, justiça federal não tem competência para julgar contravenções penais, aquelas que têm um potencial ofensivo menor, só os crimes mesmo. E a iniciativa da ação penal. Ela é uma iniciativa pública condicionada para todos os crimes da lei 9.605 de 98, porque envolve bem difuso. Bem difuso é de toda a coletividade. Então, o delito afeta todo mundo. E a extinção da personalidade jurídica extinga a punibilidade dos crimes ambientais? Ou seja, a minha empresa praticou um delito ambiental enorme. E aí, quando eu vejo que vai estourar, que alguém ficou sabendo que a gente vai ser responsabilizado, eu simplesmente abandono a empresa. Eu faço a extinção da personalidade jurídica. E aí, não vão poder me culpar? Não, né, gente? Obviamente que não, porque senão todo mundo faria isso. Abriria e fecharia a empresa a todo momento para não ser responsabilizado aí pelas suas atitudes. Então, seria uma forma de excusar as pessoas jurídicas de agir com responsabilidade. E a pena, então, suspende a possibilidade de extinção da personalidade jurídica, que só poderão ser extintas essas empresas que fizerem isso quando houver a natural finalização da punibilidade. E última coisa da nossa aula de hoje. A pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Não, né, gente? Por quê? Porque a pessoa jurídica não tem direito de locomoção, de ir e vir. E é para isso que serve o habeas corpus, para garantir o direito fundamental de ir e vir das pessoas. Então, a pessoa jurídica não pode impetrar habeas corpus. Mas, lá no direito, a gente sabe que sempre tem uma exceção. E a exceção aqui é no caso de elites consórcio no processo com uma pessoa física. E aí, a pessoa jurídica vai poder, sim, impetrar um habeas corpus. Tranquilo? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Se vocês quiserem falar comigo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, pelo prof. Mariana Moreira Neves. Ok? Então, bons estudos, continua firme aí na luta e até já.